Olá, pessoal! Meu nome é Tiago e hoje eu estou aqui para apresentar mais uma obra que me foi enviado pela VIDE Editorial, que é Origem e Epílogo da Filosofia, do escritor espanhol José Ortega Garcet. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e ativem as notificações e nos ajudem na divulgação do conteúdo. Esse livro da VIDE Editorial é bem interessante, como o outro que eu apresentei aqui acerca do mesmo escritor, porque o que mais me chama a atenção no Ortega Garcet é como ele dá atenção aos termos, como que a escrita dele é muito cheia de nuances. E a ideia desse livro específico surgiu do momento que ele estava escrevendo um epílogo ao livro do Juan Marias, que é a História da Filosofia. E aí esse epílogo que ele estava escrevendo acabou se tornando um projeto desse livro. Ao invés de ele trabalhar como um livro que foca em conteúdos mais históricos de escolas filosóficas, por exemplo, como trabalha um livro de História da Filosofia, ele tenta mostrar como que a filosofia em geral é viva, como que os sistemas filosóficos, eles sempre ou deveriam tentar trabalhar numa superação do sistema filosófico anterior. Ou seja, na busca da verdade, os sistemas filosóficos utilizam uma dialética na qual o próximo sistema tenta utilizar aquilo de bom do sistema anterior e não cometer os mesmos erros. Ele usa, inclusive, quando ele fala acerca do sistema do conhecimento, como que trabalha-se com o conhecimento do objeto, por exemplo, que é como nós aproximássemos de uma parede, inicialmente nós olharemos para essa parede, e inicialmente pode ser que nós não tivéssemos a capacidade de reconhecer muitos defeitos dessa parede. Contudo, numa segunda aproximação dessa parede, eu já teria aquela ideia inicial e já começaria a notar aqueles defeitos, digamos, que uma parede pode ter e começar a observar coisas que eu não teria observado num primeiro vislumbre. ou seja, que a ideia seria de que as escolas filosóficas trabalhassem nessa dialética da superação do sistema anterior. Ele escreve o seguinte, que assim a filosofia recolhe em seu alforje uma massa de erros reconhecidos que, ipso facto, se convertem em auxiliares da verdade. Ou seja, a filosofia estaria nessa busca da verdade, a verdadeira filosofia, e nada mais consistiria as escolas numa tentativa, ou deveriam consistir numa tentativa, da superação dos defeitos do sistema anterior. Uma questão que eu anotei, que eu achei muito interessante, que ele avalia, que o filósofo, o escrito do filósofo, deve ser observado não apenas aquilo que o filósofo escreveu. Deveria se considerar o subsolo, ou seja, aquilo que está internamente na escrita do filósofo, o solo, que seria aquilo que o filósofo absorve dos conhecimentos, e o contrário, aquilo que ele tenta superar. Ou seja, o subsolo seria melhor elucidando uma questão daquilo que a pessoa do filósofo absorve da sociedade. O solo estaria ligado àquilo que ele adquire como cultura no decorrer da vida e desenvolve um sistema filosófico, e a contrapartida, que seria aquilo que ele tenta superar quando ele está escrevendo uma cerca, tentando criar um sistema filosófico, nessa tentativa de superação. E mais, ao final do livro, ele traz uns quesitos bem interessantes no que se refere aos primeiros filósofos, a Heráclito, a Parmênides, e como eles surgiram, como eles iniciaram a sua escola filosófica, numa tentativa de superar as opiniões comuns, de superar aquilo que era socialmente defendido. Ou seja, eles estavam querendo ver além daquilo que era apresentado, seja pela sociedade, seja pela religião da época. Enfim, apresenta a filosofia como justamente essa tentativa de superação daquilo que você já conhece e não cometer os erros anteriores e causar uma superação no sistema anterior. Então esse livro é bem interessante para quem quer estudar esses aspectos da filosofia, que me parecem aspectos mais intrínsecos. E eu achei bem interessante, justamente porque, às vezes, quando nós vamos estudar filosofia, nós nos atemos apenas àquilo que o cara disse, o que está na obra dele, enfim, sem levar em consideração a partir de onde ele está filosofando, do seu subsolo, do seu solo e da contraposição que ele está tentando superar com o seu sistema. Então, achei bem interessante, origem e epílodo da filosofia da editora VIDE Editorial. Um grande abraço, até o próximo vídeo.